Os melhores investimentos estão reservados para quem tem mais dinheiro? Quem tem mais dinheiro consegue investir com maior rentabilidade? Isso é o que a maioria das pessoas pensam, porque elas ainda estão acostumadas com uma lógica que só faz elas investirem em porcarias no mercado financeiro. Mas a grande verdade é que você precisa de muito menos dinheiro do que você imagina para conseguir investir na Bolsa e lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas. Se você quer aprender exatamente isso, isso é o que eu vou te mostrar até o final desse vídeo. Quanto você precisa ter para conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa e qual caminho você precisa seguir a depender da quantidade de dinheiro que você tem hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você pode usar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Que nada mais é que uma pessoa comum que investe na Bolsa e lucra tanto durante as altas quanto durante as quedas. Sem acompanhar notícias, sem fazer trades, sem especulação de curto prazo, sem olhar para gráficos, nada, absolutamente nada disso. Método comprovado no longo prazo. E o tema do episódio de hoje é Quanto dinheiro você precisa para conseguir implementar o método investidor sempre em alta? E qual caminho você deve seguir a depender da quantidade de dinheiro que você tem hoje para investir ou mesmo se está começando do absoluto zero? A gente tem um croado na nossa cabeça, assim ó, parece que colado na nossa cabeça que quanto mais dinheiro eu tenho, melhores são as opções e investimentos que eu tenho para mim. Mais acesso eu tenho, né? A gente tem essa impressão na cabeça. Quanto mais dinheiro eu tenho, eu tenho acesso a produtos melhores. Eu tenho acesso a investimentos melhores. Essa é a cabeça de quem investe no banco. Essa é a cabeça de quem investe por recomendações do banco, por recomendações da corretora. Por quê? O banco, ele oferece, ele é separado tipo em castas, né? Se eu tenho um patrimônio de até um valor, eu estou numa casta do banco. Se eu tenho um patrimônio de até um outro valor, entre tal valor e tal valor, por exemplo, até 300 mil eu estou num nível. De 300 mil a 1 milhão eu estou num outro nível. De acima de 1 milhão eu estou num outro nível. Ou de 1 a 20 milhões eu estou num outro nível. Acima de 20 milhões eu estou num outro nível. E aí, com base no nível, em termos de patrimônio que eu tenho, produtos diferentes são oferecidos para mim. Essa é a lógica do banco. A corretora, ela veio como um instrumento, uma empresa, para possibilitar que as pessoas tivessem opções melhores de investimento. Só que nas corretoras também existe isso. Nas corretoras, a corretora com o tempo acabou virando tipo um banco. Não quero desmerecer a corretora, tá? A corretora, ela fez um trabalho de democratização dos investimentos muito bom, muito legal. Fez, inclusive, diminuir as taxas que os bancos cobravam nos investimentos. Mas, querendo ou não, com o tempo as corretoras vieram banqueando, digamos assim. Elas vieram se transformando meio que num banco, em algum estilo. E nas corretoras você vai encontrar isso também. Investimentos que necessitam de um investimento mínimo, de uma quantidade de dinheiro mínima para investir, de 50 mil reais, de 100 mil reais, de 10 mil reais, até tem também, que rende mais do que aquelas opções em que eu posso investir com 100 reais, com mil reais, com menos que isso, inclusive. Então, a gente tem meio que isso na cabeça. Só que, se a gente para um pouco, sai dessa confusão, sai desse barulho, daquele monte de investimento disponível, monte da notícia, monte de informação, esse negócio que só nos atormenta e, quem sabe, paralisa, e a gente para e pensa e faz a seguinte pergunta. Onde os bilionários investem? Onde os bilionários investem? Os bilionários investem lá no produto do banco? Não. Os bilionários investem lá no produto da corretora que exige um investimento mínimo de 50 mil, de 1 milhão, de 100 mil? Não. Onde que está declarado o patrimônio dos bilionários? Onde que a gente consegue identificar que eles investem? Os bilionários não ficam lá no banco vendo um investimento que rende mais para eles, que tem bilhões. Não ficam na corretora vendo isso. Onde que os bilionários investem? Bilionários investem em ações. Um exemplo disso, Warren Buffett. Quem é o Warren Buffett? É o maior investidor de todos os tempos. Ele tem um patrimônio aí na casa dos 80 bilhões. E o principal investimento dele é em ações. Interessante. Ray Dalio, o gestor da maior gestora de investimentos do mundo. A Bridgewater. Poxa, tem cerca de 140 bilhões de dólares sob custódia que ele gerencia. Qual é um dos investimentos que ele dá mais atenção? Investimento em ouro. Outro investimento que os bilionários fazem. Moedas estrangeiras. Esse é um outro tipo de investimento que os bilionários fazem. A gente pode ver, inclusive, porque muito disso é aberto, informação declarada. Investimento em imóveis. Por maneiras mais inteligentes. Como, por exemplo, os fundos imobiliários. Também é um investimento que uma parte do capital dos bilionários está lá, em imóveis. em títulos públicos do Tesouro, do Tesouro Nacional, tá? E aí, de vários países diferentes, a DPD, de qual é a origem desse investidor. Mas também é um tipo de investimento que os bilionários têm muito. Então, quando a gente pensa nesses investimentos aqui, quanto de dinheiro eu preciso pra eu investir nisso? Muito menos do que você imagina. Não preciso de mil, não preciso de quinhentos, não preciso de dez mil, não preciso de cem mil, não preciso de cinquenta mil, não preciso de um milhão. Esses investimentos que os bilionários fazem são os mesmos investimentos que uma pessoa com duzentos reais consegue fazer. Mesmo. Só que, como a gente vem dessa lógica do banco, essa lógica da corretora, a gente acha que precisa ter um mar de dinheiro, um rio de dinheiro pra conseguir investir bem. Sendo que quem mais tem dinheiro no planeta não investe nisso. Se quem mais tem dinheiro no planeta não investe naqueles investimentos que rendem mais pra quem tem mais dinheiro, é um sinal nítido e claro de que aqueles investimentos lá não valem a pena, tá? Mas eu só quero já quebrar essa crença que talvez você tenha agora, que quanto mais dinheiro você tiver, melhores vão ser as oportunidades que você vai ter. Na verdade, isso não é uma verdade, tá? E eu vou te mostrar o porquê disso hoje. Porque existem três caminhos, três caminhos pra você implementar o método investidor sempre em alta. A depender da quantidade de patrimônio que você já tem hoje. Você tá começando do zero, você já tem um pouco, você já tem mais. Você vai ver esses três caminhos e identificar qual é o melhor pra você agora, tá? Mas vamos lá. Onde que eu invisto se eu quero estar sempre em alta? Como que eu faço pra conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Basicamente, pra eu conseguir ter esse tipo de resultado, eu preciso ter uma combinação estratégica de investimentos. Uma combinação com estratégia, com investimentos que se relacionam entre si e com base no comportamento deles, uma engrenagem faz isso funcionar. Eu comparo muito a Magar, que é uma máquina, é o nome da carteira de investimentos do investidor sempre em alta, é Magar. M é de máquina. Eu comparo muito com o relógio. Como que funciona o relógio? Dentro do relógio tem várias engrenagens, tá? Então, se eu quero que o relógio funcione, eu preciso ter todas as engrenagens funcionando. Se eu quero estar sempre em alta, se eu quero lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, eu preciso ter várias engrenagens funcionando pra que o relógio funcione. Pra que o meu resultado, pra que eu realmente esteja sempre em alta. Se eu quiser uma engrenagem só, ficar só comprando ações. Beleza, eu vou comprar ações, vou ficar vendo o grama crescer parado olhando assim e vai demorar um tempão pra eu conseguir chegar onde eu quero. Até porque eu vou passar por todos os períodos de queda. Agora, quero acelerar esse processo e não quero passar pelas quedas, não quero ser impactado pelas quedas, aí o método investidor sempre em alta é pra você. Porque assim você consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. E aí você faz essa combinação estratégica de investimentos, vou te falar quais são os investimentos daqui a pouquinho, e você precisa adotar algumas técnicas e algumas estratégias, tá? Onde que o investidor sempre em alta investe? Cinco investimentos. Eu vou te falar quais são esses investimentos e qual a função deles, a função deles dentro da MAGAR, dentro da estrutura de investimentos, dentro da combinação de investimentos, para um investidor sempre em alta. Te recomendo pegar um papel e caneta, algum material de anotação aí, tá? Vamos lá. Qual é o investimento que no longuíssimo prazo apresenta a maior rentabilidade que existe? É o investimento em ações. Justamente por isso que um dos cinco tipos de investimento que o investidor sempre em alta faz, é o investimento em ações, tá? Porque apresenta a maior rentabilidade no longuíssimo prazo e tem uma razão de ser, né? Tem um porquê isso acontecer. Isso é um fruto do nosso capitalismo. Qual é o grande problema de investir só em ações? Só nos últimos 25 anos, as ações já caíram mais de 45% seis vezes. Já teve períodos em que as ações caíram e demorou nove anos e três meses para as ações voltarem para o mesmo patamar de preço que estava antes da queda. Então, se eu vou começar agora, se eu estou começando, quando que eu estou começando? Eu consigo prever o que vai acontecer daqui pra frente? Se vai cair daqui pra frente? Se vai subir? Se eu investir só em ações, pode ser que eu comece a investir aqui e eu fique nove anos perdendo dinheiro. Tudo que eu gostaria de fazer é atrasado em nove anos, porque eu tenho queda, 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 trazer queda. Pra só depois voltar a valorizar o meu dinheiro, eu empatar e aí sim eu começar a progredir. Se eu for pensar nos Estados Unidos até, teve um período que ficou 22 anos em queda as ações por lá. Então, eu investir somente em ações com certeza não é o caminho. Então, a gente investe justamente nas ações por ser esse investimento que tem a maior potencial da rentabilidade ao longo prazo. Como que a gente faz para se proteger das quedas? Para não ser afetado pelas quedas? A gente investe em antiações. O que são antiações? São investimentos que se valorizam quando as ações caem. E por que elas caíram? Não é simplesmente eu olhar assim para trás, para a história e dizer assim, hum, eu vi que esse investimento subiu e esse aqui caiu. Depois de novo, depois de novo. Interessante isso. Beleza, esses dois funcionam. Não, história não vale de absolutamente nada se você não consegue identificar a lógica, a razão que existe por trás. Se você identifica um investimento que subiu durante um tempo, tira uma conclusão, sem saber o porquê que ele subiu, você pode pegar esse conhecimento que ele não é conhecimento, ele é informação, joga no lixo. Por quê? Conhecimento faz você conseguir replicar resultado. Não adianta nada você acertar uma ação que subiu agora e ganhou dinheiro. Parabéns. Você consegue fazer isso mais dez vezes? Porque não é um pulo que vai fazer você mudar de vida. É uma sequência de resultados positivos, desde que você não tenha queda nos seus investimentos, é uma sequência de resultados positivos que vai fazer você sair da vida que você tem hoje e vai te levar até a vida que você quer ter. Agora, não é uma coisa, um movimento, um investimento, esquece isso. E pra você conseguir replicar algo, você tem que saber fazer algo. Não pode ser fruto da sorte, do acaso. Você tem que saber se expor de forma a conseguir replicar isso. E as antiações, é justamente isso que acontece. Elas se valorizam por que as ações caem. Não só quando as ações caem, mas por que as ações caem, tá? Quais são os exemplos de antiações? Dois exemplos clássicos, tá? Dólar e ouro. O dólar é um investimento que se valoriza muito em qualquer crise que existe no país, seja uma crise internacional que está afetando o país, seja uma crise nacional. E o ouro é um investimento que se valoriza muito nos momentos de crises internacionais, tá? Depois disso, aqui a gente chegou em três investimentos, tá? Uma, um, ações. Dois, antiações. Agora, agora. Quarto tipo de investimento. Fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, eles são investimentos que se valorizam tanto quanto as ações no longo prazo, igual as ações no longo prazo, isso que a gente percebe aqui no Brasil, só que ele tem muito menos volatilidade. E mais do que muito menos volatilidade, o que é volatilidade? Mudança no preço. As ações a gente vê chacoalhar, tipo um eletrocardiograma no curto prazo. Ou com os fundos imobiliários, a gente não vê esse chacoalhar tão grande, ele é bem menor, bem mais reduzido. E além disso, quando eu invisto em fundos imobiliários, eu recebo um rendimento mensal isento do imposto de renda. Um rendimento que é o aluguel dos imóveis daquele fundo. O que é um fundo imobiliário na prática? Nada mais é do que um gestor profissional, ele vai lá e pega dinheiro com vários investidores que querem investir no mercado imobiliário. Esse é um tipo de investimento em fundo de forma inteligente. A maioria dos fundos é furada, rende menos que a média, menos que a maioria dos investidores, pessoa física, nós. Mas esse tipo de fundo é extremamente valioso. O gestor, ele vai lá, ele pega dinheiro com vários investidores, compra imóveis e coloca esses imóveis para alugar. Por que que vale a pena? Porque a gente consegue investir em imóveis com a partir de R$100, consegue receber aluguel mensal isento do imposto de renda. Para que que eu vou pegar esse rendimento que eu tenho na minha conta todo mês? Para eu potencializar a rentabilidade da minha magara. Eu vou pegar esse fluxo de renda mensal que eu tenho e vou investir todo mês, onde é a maior oportunidade naquele momento. E assim, eu potencializo a minha rentabilidade com o passar do tempo. Por que? Eu tenho um fluxo de renda que não vem só do meu aporte, do quanto eu invisto todo mês. Se eu pego uma parte da minha renda, invisto todo mês. Eu tenho mais um rendimento dos fundos imobiliários que eu vou lá e coloco onde tem um potencial de valorização maior. Seja naquele momento as ações, seja naquele momento um tipo de antiação ou outro tipo de antiação. Mas isso, os fundos imobiliários dentro da magara nada mais é do que você pegar e colocar, fazer... Imagina que você está fazendo fogo, uma fogueira ou um churrasco. Imagina que tem fogo ali. Sabe o que você faz? Você sopra. Você coloca oxigênio. Você coloca ar. Aquele fogo levanta. Isso é o fundo imobiliário. Aquele fluxo da renda mensal faz potencializar essa rentabilidade. E um quinto tipo de investimento é o investimento em títulos públicos, tá? Por que o investimento em títulos públicos? Isso não é bolsa de valores, Vinícius. Não é. Mas nem todo o seu investimento tem que ser na bolsa. E você consegue... Olha que louco. Eu tenho alunos que conseguem rentabilidade maior do que da renda variável, de ações, por exemplo, investindo inclusive em metade do seu dinheiro em títulos públicos, em renda fixa. Talvez você não saiba, mas tem como usar algo chamado marcação ao mercado, que é uma maneira de ter rendimento de ações contando com a segurança da renda fixa. Outra coisa importante também. Todo investidor, o que garante o enriquecimento de uma pessoa? É o rendimento que ela tem? Não. Não importa qual é o seu rendimento. Importa o teu rendimento acima da inflação. O que é essa tal da inflação? Inflação nada mais é que o aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Alimentação, combustível, etc. e tal. Tudo que a gente consome. Quanto que isso aumenta em média? O nome disso é inflação. A inflação mede isso. Adianta alguma coisa? Você que investiu na... Investiu não. Deixou teu dinheiro parado na poupança durante todo 2020. Teve um rendimento de 2,11% durante o ano. 2,11%. Adiantou você deixar o dinheiro lá, sendo que tudo subiu em média 4,5%? Você empobreceu. Como assim empobreceu? Teu dinheiro cresceu 2%. 4,5% foi o que cresceu o preço de tudo que você compra, em média. Então você empobreceu 2,5%. Mesmo tendo um dinheiro, entre aspas, investido. Quem ficou só na renda fixa não ficou muito pra trás não. Quer dizer, é, não ficou muito pra trás não. Também provavelmente perdeu dinheiro. Agora dentro da estrutura, sabendo usar a marcação no mercado, sabendo ter ganhos acima da inflação, aí a gente pode usar esses títulos públicos pra conseguir potencializar a rentabilidade e inclusive dar uma maior estabilidade pra carteira de investimentos se assim a gente quiser. Então tem várias estratégias que dá pra usar dentro dos títulos públicos, tá? Se eu vou montar a minha magara, se eu vou montar essa estrutura de investimentos que me possibilita estar sempre em alta. Eu preciso investir nesses 5 tipos de investimentos, tá? 5 tipos. E aí, a grande pergunta pra gente chegar nas nossas contas, nos nossos números, em quanto efetivamente eu preciso investir pra eu conseguir implementar esse método, vai partir do que eu vou te falar agora. Quanto dinheiro eu preciso investir, preciso ter pra eu conseguir investir em ações? Isso vai depender da ação, tá? Tem ações que tem um preço mais alto, tem ações que tem um preço mais baixo, tá? Isso não significa que é uma ação barata ou cara. Barata ou cara é uma coisa, preço baixo, preço alto é outra coisa. Por exemplo, a ação da Itaúsa, que é uma empresa que é holding, é uma empresa que é dona do Banco Itaú e mais outras empresas, o preço da ação dela é R$10,00. Então com R$10,00 eu consigo já investir em ações, eu consigo comprar uma ação. Com R$25,00, por exemplo, eu consigo comprar uma ação da Petrobras. Com R$40,00 eu consigo comprar uma ação do Santander. Com R$50,00 eu consigo comprar uma ação do Banco Inter. E assim por diante. Peguei alguns exemplos aqui só pra te mostrar que é um valor muito baixo, muito pequeno. Então, com pouco dinheiro eu consigo investir em ações. Quando eu vou investir em dólar? Quanto dinheiro eu preciso pra conseguir investir em dólar? Hoje, o mínimo que eu preciso ter pra conseguir investir em dólar é R$100,00. Meu Deus, não é R$1.000, não é R$5.000, não é R$10.000, não. R$100,00 você já consegue investir em dólar. Pra eu investir em ouro, R$10,00 basta hoje. Pra não pecar pela especificidade, R$10,50 você consegue começar a investir em ouro hoje. Pra investir em fundos imobiliários, assim como as ações, depende bastante do fundo imobiliário. Os fundos imobiliários, eles são divididos em cotas, tá? Que nem as empresas são divididas em ações, tá? Então, qual que é o preço de uma cota? Na média, as cotas custam R$100,00. Esse é mais ou menos o preço de uma cota. Tem umas que tem o preço de R$3,00. Tem outras que tem o preço de R$2.000, Mas na média, se a gente for pegar assim, de todos os fundos imobiliários que existem, 300 fundos imobiliários que existem, qual o preço médio deles? Vai dar na volta aí dos R$100,00. A maioria deles é R$100,00. Pra eu investir em títulos públicos do Tesouro Direto, quanto dinheiro eu preciso? R$30,00. Então, olha o que eu tô te falando aqui. Olha o que eu tô te falando aqui. Com R$10,00 você já consegue comprar uma ação. R$100,00 você precisa pra investir em dólar. R$10,00 você precisa pra investir em ouro. Fundos imobiliários, R$100,00 você precisa pra investir em fundos imobiliários. Títulos públicos, com R$30,00 você já consegue investir. Então, só aqui você já consegue perceber que pra montar a tua magar, é preciso de muito pouco dinheiro. O que é a magar? A magar é a carteira de investimentos de um investidor sempre em alta. A magar é a máquina que possibilita a qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Não é super competência técnica. Não é super capacidade de emprego ao futuro. É a magar que faz o trabalho. A gente só programa ela. Sabe um programa de computador que você vai lá e configura ele pra desempenhar uma certa atividade? Isso é a magar. Você configura ela pra ela gerar dinheiro pra você, multiplicar o seu dinheiro, sem você ter que olhar praquilo todo dia, Deus o livre. Nem toda semana, nem todo mês. Aquela máquina vai fazer o trabalho por ti e vai multiplicar o teu dinheiro nas altas e nas quedas da bolsa. Você precisa programar ela. Isso é a magar, tá? E aí o que acontece? O que acontece? Dentro disso, sabendo que com R$10 eu compro uma ação, R$100 dólar, R$10 ouro, R$100 fundos imobiliários, R$30 títulos públicos, como que a gente descobre quais são os três caminhos possíveis pra você criar a sua própria magar? Olhando pelo seguinte ponto. Qual ponto? Eu preciso saber quanto, no mínimo, eu preciso ter em cada investimento. E a grande verdade é que o quanto por cento eu vou investir em cada coisa depende dos meus objetivos, depende do meu perfil de risco, o quanto eu tolero de volatilidade no curto prazo, depende dos tipos de ações que eu seleciono, depende do tamanho das empresas que eu vou investir, se é empresas grandes ou pequenas, depende dos setores onde elas estão inseridas, certo? Pros fundos imobiliários, a mesma coisa, do tipo de fundo imobiliário, setor de fundo imobiliário, tudo isso vai influenciar em quanto que eu tenho que ter de cada investimento pra extrair o melhor resultado. Mas sempre atrelando aos meus objetivos e ao meu perfil também. Porque eu não posso perder o sono pra investir, senão eu vou parar em algum momento, vai ser uma tarefa chata, angustiante, em algum momento eu vou parar, vou terceirizar e vou começar a ter uma rentabilidade muito menor. Agora tem uma coisa que eu não sei se você já parou pra pensar. Dólar, por que na minha visão isso não é uma recomendação de investimento, mas por que na minha visão toda pessoa, toda pessoa deveria investir em dólar? Porque basicamente o dólar, ele baliza tudo, o preço de praticamente tudo na nossa vida. se você parar pra pensar, eu não tenho a mínima ideia de qual é o... se isso aqui é algodão, se é poliéster, se é... eu só sei o nome desses dois. Cedo eu sei que não é. Cetinho também sei que não é. Mas desses dois tecidos, não sei se é tecido, esses fios, eu não sei o que que é. Digamos que é de algodão, tá? Se for de algodão, como que é medido o preço do algodão? O preço do algodão, ele é cotado em dólares no mercado internacional. Se a gente for pensar no petróleo, o petróleo, o preço do petróleo é o que? cotado em dólar no mercado internacional. O preço do silício, o que que é o silício? A matéria-prima do vidro. Aqui, ó, tablet, celular, computador, é cotado em dólar. Plástico, cotado em dólar. Que mais? Que mais? Poxa, tudo que a gente consome, arroz, feijão, café, tudo é cotado em dólar. Hoje no mundo, praticamente tudo que a gente consome ou é cotado em dólar ou a matéria-prima disso é cotada em dólar. Então, o dólar influencia diretamente nos custos de qualquer pessoa. Até uma pessoa que não é investidora deveria ter uma parte do seu dinheiro em dólar. Por quê? Quando o dólar sobe, se valoriza, o que acontece? O preço de tudo que a gente consome no dia a dia acaba subindo junto. por quê? Porque a matéria-prima disso é em dólar. Entende? Então, na minha visão, qualquer pessoa deveria, nem que não investisse em nada, ela deveria se preocupar em ter uma parte do seu dinheiro em dólar para ela estar protegida contra essas altas que o dólar apresenta com o passar do tempo que é totalmente natural, totalmente normal ter períodos de alta, períodos de queda. E aí, se a gente fosse estipular, fosse estimar assim, poxa, quanto pelo menos uma pessoa deveria ter investido em dólar? Poxa, vamos chutar aí uns 10%. Isso não é recomendação, tá? Vou colocar um valor que na minha cabeça é um valor interessante. Pelo menos 10%, 90% fica em real, na moeda que a gente usa no Brasil. Então, se eu estou a investir, isso seria uma pessoa que não investe. Se eu estou investindo, eu tenho que, para eu conseguir estar sempre em alta, eu tenho que investir em ações e em antiações. Quanto que uma pessoa, então, já que ela é uma investidora e não só uma consumidora, quanto que essa pessoa deveria ter de antiações na sua carteira? Vamos estipular aqui um valor de 10%. Isso vai depender. Isso não é um número absoluto, tá? Isso vai depender de todos os fatores que eu te comentei agora há pouco. Quando você tem ações, que tipo de ação, como diversifica, setores, fundos imobiliários, a mesma coisa, enfim, depende do todo, tá? Mas vamos colocar aqui um mínimo que na minha cabeça é 10%, tá? Para qualquer pessoa, na minha visão, 10% em antiações, que são o dólar e o ouro. Então, vamos fazer um cálculo aqui agora. Vamos voltar aí para, acho que é ensino fundamental, regra D3. Vamos dizer que 5% desse dinheiro seja um investimento em dólar e 5% seja um investimento em ouro, tá? E aí, a gente vai ver o seguinte, se eu tiver uma magar completa com todos os investimentos, uma magar completa certinha, certinha, tá? E eu for investir 5% do meu dinheiro em dólar e 5% do meu dinheiro em ouro, qual desses dois investimentos tem o maior investimento mínimo? É o dólar, né? Que é de 100 reais. No ouro, eu posso investir com a partir de 10 reais. Então, com o dólar, no dólar, perdão, é a partir de 100 reais. É o que tem disponível hoje. Então, vamos fazer uma regra D3 aqui, vamos voltar para a escola, ó. 100 reais é igual a 5%, x é igual a 100%. Vamos multiplicar cruzado, 100 vezes 100 dividido por 5, a gente chega em qual valor? 2 mil reais. 2 mil reais. O que que significa esse valor? O que que você quer dizer com 2 mil reais, Vinícius? Eu quero dizer o seguinte, segura essa, com 2 mil reais, com 2 mil reais, você consegue montar a magar completa. A mesma magar que você pode montar com 10 mil reais, com 50 mil reais, com 100 mil reais, com 500 mil reais, com 1 milhão de reais, com 3 milhões de reais. Não sei qual é o tamanho do patrimônio que você tem, tá? Mas com a partir de 2 mil reais, até o limite, até o infinito, independente da quantidade do patrimônio que você tenha, você consegue montar a magar completa. A carteira de investimentos de um investidor sempre em alta, tá? E assim como os bilionários investem nos investimentos que com 200 reais você pode fazer, até menos se bobear, a depender de qual é esse bilionário, usando a magar, com a partir de 2 mil reais, você já consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, com 100% de eficiência. O que que é 100% de eficiência? Porque existirão pessoas, e eu sei que existem pessoas aqui, que não tem 2 mil reais para investir agora. E essas pessoas vão fazer o que? Elas vão montar uma magar abreviada. O que que é uma magar abreviada? Sabe uma gambiarra? Não sei se você conhece ter uma gambiarra. Poxa, vou dar um exemplo aqui. Eu preciso, vou dar um exemplo mais próximo meu, tá? Eu era oficial do exército até 2019, até o meio de 2019. Teve uma vez que eu estava num campo e eu precisava de um curativo, só que eu não tinha um curativo. Eu não tinha ali naquele momento, naquela hora, só que eu estava com muita dor no pé. E aí o que que eu tive que fazer? Eu não tinha um curativo, eu estava cortado e eu tive que fazer o que? Coloquei uma fita isolante no pé. E aí parou de sair sangue, porque eu tinha me cortado. Então, o que que é essa fita isolante que eu coloquei no meu pé? Não era um curativo. Eu precisava de um curativo, mas eu não tinha. Eu não tinha condições naquele momento. E aí, eu fico me debatendo, ai meu Deus, eu não consigo, socorro, ou eu coloco a gambiarra e cumpro a finalidade. Eu coloco a gambiarra e cumpro a finalidade. Então, eu coloquei a fita isolante, isso é uma gambiarra. Se você, hoje, ainda não tem dois mil reais para montar a sua magar, zero estresse. Como que eu faço a fita isolante da magar? O que é a fita isolante da magar? Pega esse pensamento que vai te ajudar muito, inclusive independente se você tem dois mil reais para investir hoje ou se você não tem. Seguinte, vamos focar nas antiações. Lembra que eu te falei que o que eu considero interessante para qualquer investidor ter de antiações seria pelo menos uns 10% do seu dinheiro? Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, mas na minha cabeça pelo menos uns 10%, tá? Vamos dizer o seguinte, ó, se eu tiver, opa, não tenho dois mil, então eu preciso optar por uma coisa ou por outra. Ao invés de eu ter 5% em dólar e 5% em ouro, eu preciso escolher uma coisa só para eu conseguir diminuir esse meu investimento mínimo. Faz sentido? Se eu tiver que escolher só uma das antiações, ou dólar ou ouro, qual você escolheria? Dólar. Exatamente. Dólar. Por que a gente escolheria o dólar? Vou te explicar agora. Existem dois tipos de antiações. talvez você tenha prestado bem atenção nessa hora, talvez tenha pulado um pouquinho a atenção nesse momento. Tá tudo bem, vou te explicar agora. Foco é no resultado. Então, é o seguinte, o dólar, ele é um tipo de antiação que se valoriza em qualquer crise, independente de ser uma crise só no Brasil instalada ou de ser uma crise internacional em que o Brasil está sendo afetado. O dólar se valoriza em qualquer cenário. O ouro, ele só se valoriza em momentos de crises internacionais. Então, se eu quero estar protegido e eu só posso escolher uma das opções, com o dólar, opção 1, eu consigo me proteger de qualquer crise. Com o ouro, opção 2, eu consigo me proteger, opa, consigo me proteger somente de crises internacionais. O que eu escolho? 1 ou 2? 1 ou 2? 1. Escolho o dólar. Por que cargas d'água, Vinícius? O dólar se valoriza em momento, em qualquer tipo de crise. Simplesmente pelo seguinte, mais ou menos 46% de todo o dinheiro investido na nossa bolsa de valores aqui no Brasil é do investidor estrangeiro. Independente do país que ele mora, que ele resida, independente do país de origem dele, todas as negociações mundiais são feitas em dólar. Então, quando ele, ele que tem 46% do dinheiro investido nas ações aqui no Brasil, provavelmente você nem sabia disso. mas olha só, quando as ações estão caindo, é um momento de crise, as ações caem em momentos de crise aqui no Brasil. O que está acontecendo nesse momento? Por que a ação caiu? Porque tem muita gente vendendo. O investidor estrangeiro olha, opa, eu tenho a opção de investir em qualquer país do mundo se eu quiser e eu estou vendo que o Brasil está em crise, o Brasil é um país subdesenvolvido. Vou deixar meu dinheiro no Brasil? Não. Ele começa a vender ações, como tem mais de 500 bilhões dos investidores estrangeiros aqui nas ações brasileiras, ele tira esse dinheiro dele investido em ações, certo? Vendendo muitas ações, as ações caem. E ele tira o dólar aqui do Brasil. Talvez você saiba, talvez não, mas quanto mais saem dólares do investidor estrangeiro aqui do Brasil, mais o dólar sobe. Quanto mais entram dólares, mais o dólar cai. Quando que entram dólares? Quando o investidor estrangeiro está indo investir em ações, está indo investir esse dinheiro. Ele não vai vir aqui deixando a renda fixa o dinheiro. Não. Ele vai direcionar esse dinheiro para as ações. Por isso que quando entra dólares no país, o dólar cai, ações sobem. Por isso que quando ações caem, investidor estrangeiro está vendendo ações, certo? Tirando os dólares do país e o dólar sobe. Então, se eu tiver que escolher entre uma coisa e outra, eu sempre vou escolher o dólar. Porque aí eu estou protegido de qualquer crise. Seja uma crise internacional, que o Brasil está sendo afetado, seja uma crise local que está acontecendo só aqui no Brasil. Então, se, vamos traçar o segundo exemplo. Se eu optei por investir só em um tipo de antiação porque eu ainda não tenho dois mil reais. Eu optei e investi dez por cento do meu dinheiro em dólar. Qual é o investimento mínimo no dólar? Cem reais. Então, se cem reais, cem reais significa dez por cento, cem por cento significa quanto? Mil reais. E aí eu monto essa primeira abreviação da Magar. Poxa, tenho mil reais? Eu consigo montar a Magar abreviada. Vinícius, não tenho mil reais para começar a investir. Não tenho. Estou começando do zero. Do zero, do zero, do zero. Não tem problema nenhum. Por quê? A partir de agora você vai começar a montar a sua Magar. Então, você precisa começar. Pode ir começando por títulos públicos, algo diferente se você nunca investiu. Depois se expõe aos fundos imobiliários. aqui vai precisar de trinta reais. Depois aos fundos imobiliários você vai precisar de cem reais. Depois vai para ações. No momento que vai para ações você tem que investir em antiações. Então, se você fosse direto, por exemplo, para ações e antiações, com duzentos reais você já conseguiria dar o primeiro passo. Que é o quê? Investir cem reais, digamos, em ações e cem reais em dólar. Com duzentos reais você já conseguiria ali dar o primeiro passo para estar blindado das quedas da bolsa e conseguir lucrar nas altas e nas quedas. Se você quiser começar pelos títulos públicos, trinta reais. Fundos imobiliários, cem reais. Ações, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, depende da ação que você for investir. Em ouro, dez reais. Em dólar, cem reais. Então, fazendo um grande resumo de tudo isso aqui, eu acredito que você tenha chegado aqui, começado a assistir esse vídeo acreditando que precisaria de muito mais dinheiro. para eu montar a magar completa, eu preciso de dois mil reais. A partir de dois mil reais até o bilhão, até o limite, até o infinito, eu vou usar a mesma estrutura. Porque os bilionários usam essa mesma estrutura. Não é só porque eles usam, é porque faz sentido usar. É porque eu consigo lucrar nas altas e nas quedas da bolsa sim. Se eu não tenho dois mil, enquanto eu não tenho, eu uso a forma abreviada. Se eu vou começar do zero, eu posso começar com 30 reais. Com 10 reais se eu quiser começar pelas ações. Entende? Então, se você tem muito, é a mesma coisa da quem tem 2 reais. É a mesma estrutura. Você não precisa deixar mais complexo o investimento só porque você tem mais dinheiro. Não. Isso aí, na verdade, é a nossa crença maldita de que só tem como a gente crescer na vida com esforço, com trabalho duro, suando, essa crença maldita que a gente acha que, meu Deus, não tem como eu investir e multiplicar o meu dinheiro. Isso tem que ser difícil, tem que ser complicado porque a gente tem na cabeça que precisa ralar para dar certo. Quando, na verdade, ao invés da gente usar só os braços, a gente pode usar os braços e a cabeça para progredir financeiramente. Eu não sei qual é o pensamento que você tem hoje. Poxa, se eu tenho muito dinheiro, será que isso é para mim? Se eu tenho pouco dinheiro, será que isso é para mim? Se você tem muito, ótimo, beleza. Se você tem pouco, ótimo, beleza. O fato é que você precisa começar. Talvez esteja na sua cabeça assim, ah, eu acho que eu não tenho tanto dinheiro assim, não sei se para mim vale a pena. Entenda uma coisa, investir, o que é investir? Investir é você conseguir ganhar mais dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso. Quando você monta uma máquina, uma estrutura que ela gera mais dinheiro para ti, não importa quanto você tem para investir hoje, não importa se você vai ganhar centavos porque você começou a investir com centavos ou se você vai ganhar milhares de reais no início. Dinheiro está sendo gerado sem o teu tempo, sem o teu trabalho. E lá atrás, quando eu tinha dúvida dentro de mim, dentro da minha cabeça, o que será que eu faço agora? Será que eu me indivíduo? Será que eu pego e crio um negócio próprio? Eu compro uma franquia ou eu invisto? Eu não tenho dúvidas que eu voltaria no tempo e tomaria exatamente a mesma decisão. Eu vou decidir agora imediatamente investir. Por quê? Qual foi o meu pensamento? Qual foi a minha lógica? Eu vou aprender a fazer o meu dinheiro se multiplicar por mim sem eu precisar dedicar tempo para isso. Porque se eu for abrir um negócio eu vou ter que dedicar tempo. Se eu for comprar uma franquia eu vou ter que dedicar tempo. Então antes eu vou aprender como eu consigo ganhar dinheiro sem precisar trabalhar por isso. Depois que eu souber para fazer essa máquina funcionar aí eu vou buscar uma outra forma de gerar mais renda seja ter um próprio negócio seja ter sei lá tem várias opções para isso. Mas eu me dediquei primeiro e eu tomaria a mesma decisão independente do valor que eu tivesse eu comecei a investir quando eu investia R$210 por mês na época que o meu salário era R$726 mas eu tomaria a mesma decisão. Por quê? Porque dinheiro está sendo gerado para mim sem eu precisar trabalhar. a partir do momento em que eu tenho um ganho da minha renda da minha profissão um ganho dos investimentos aí eu posso focar em aumentar minha renda e fazer outra coisa porque agora eu vou começar a dedicar tempo entende? Então com certeza independente do valor que eu tivesse eu já começaria e colocaria isso como prioridade 1 na minha vida. Mas Vinícius quanto maior o investimento maior o retorno como é que funciona isso? gente a minha rentabilidade ela é em função do valor investido onde que tem que estar minha preocupação quando eu vou investir? Qual a rentabilidade dos meus investimentos? Tá? Se eu tiver R$1.000 investido e tiver 10% de rentabilidade significa que eu ganhei 10% de R$1.000 significa que eu ganhei R$100 agora se ao invés de R$1.000 eu tivesse por exemplo R$1.000.000 se eu ganhasse 10% eu chegaria eu ganharia quanto? R$100.000 tá? Então quanto mais dinheiro eu invisto mais dinheiro em reais eu vou ganhar no fim das contas. Qual é a minha preocupação como investidor? Como investidor rentabilidade. Qual é a minha preocupação como pessoa que está trabalhando gerando renda para investir? Além da rentabilidade eu me organizar financeiramente para eu conseguir investir mais dinheiro para eu conseguir aportar mais dinheiro todo mês tá? Então a rentabilidade sempre é em função do valor investido agora independente do quanto você investir se você sabe investir e consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa você está permanentemente gerando mais dinheiro multiplicando o seu dinheiro independente do tamanho que for sem trabalhar mais por isso você precisa investir com eficiência com pouco tempo de dedicação você tem que focar também no seu trabalho para você gerar mais renda para conseguir investir mais quais são as três as três variáveis que determinam a velocidade de construção de riqueza de qualquer pessoa primeiro é o quanto ela investe por mês o quanto ela aporta seja por mês seja por ano seja a periodicidade que for tá? Quanto que ela aporta por mês o rendimento que ela tem a rentabilidade que ela tem e o tempo de investimento que ela tem quanto mais eu conseguir aportar melhor quanto maior a rentabilidade que eu tiver melhor quanto mais tempo eu tenho para investir melhor porque é mais tempo que o meu dinheiro está se multiplicando aquela máquina está funcionando então poxa eu vou fazer o máximo para eu conseguir aportar a maior quantidade de dinheiro possível tá? vou fazer o máximo para eu ter a melhor rentabilidade possível principalmente sem perder dinheiro nas quedas senão tem que ter uma rentabilidade muito maior para chegar no mesmo lugar e tem que focar em começar a investir o quanto antes porque quanto antes eu começar antes essa máquina começa a funcionar e eu começo a lucrar entende? são esses três fatores que eu preciso bater certo? só que você precisa quebrar essa crença limitante de que precisa de muito dinheiro para investir pode começar com 10 com 30 carteira abreviada com 1000 a partir de 2000 carteira completa independente do tamanho do patrimônio que você tem certo gente? se você curtiu esse vídeo gostou desse conteúdo isso te ajudou clareou a tua mente você aprendeu alguma coisa aqui então faz o seguinte agora aqui embaixo tem um botão de curtir like gostei um coraçãozinho aperta nele porque assim as redes sociais divulgam esse conteúdo e a gente consegue ajudar mais pessoas dessa maneira aproveita também compartilha com seus amigos com pessoas que tem interesse em investir na bolsa manda nos grupos do whatsapp só não deixa essa mensagem morrer aqui aproveita e faz o seguinte também se você está me assistindo pelo youtube te inscreve no canal ativa o sininho faz aquele negócio todo está assistindo pelo instagram ou não está vai lá no meu instagram arroba marinovinicius arroba marinovinicius me segue lá porque tem lives de perguntas e respostas tem conteúdo novo todo dia e você se inscrevendo estando antenado em tudo você vai receber muito conteúdo para você também conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa te vejo no próximo vídeo um grande abraço e até mais e aí e aí Obrigado.